Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, mais um dia aqui na feira de boda de João Alfredo, Pernambuco e acontece toda segunda-feira de manhãzinha, primeira feira do ano aí pessoal, primeira feira do ano e agradecer a todos vocês que vêm me acompanhando, e agradecer o amigo Fabrício, sempre me ajudando aí o amigo Fabrício, a família dele, a amiga mais vai deixar um forte abraço a Aigo, o marido Dega, a Cia Dega sempre está me ajudando também, contribuindo aí, se não fosse Erja não estava vindo mais e o amigo Adriano pessoal, sempre está me ajudando também aí, o amigo Adriano e também vende pones e vende ar negra aí, ontem DOPE, DOPE, se a gente estiver interessado vou deixar o nome dele na descrição do vídeo aí, é só você ligar para o amigo Adriano se quiser comprar ar negro, bode boé, e a partir de R$ 150,00 pessoal, R$ 150,00 para cima você já compra aqui ó, de R$ 150,00 para frente, eu vou seguir aqui na pesquisa dos animais aqui, eu só estou vindo gravar pessoal, chega porque Mabel, Adriano, Fabrício, vocês estão me ajudando aí, já tenho a agradecer aí, a ex, a família dele, que é um forte abraço se não fosse Erja não estava vindo mais, vou seguir aqui ó, na pesquisa dos animais aqui ó, você compra todo o preço aqui ó, bode, ar negra, ar negra bonita aí ó, você pronto a peça aí, aí meu patrão, onde é essa ar negra? R$ 220,00, R$ 220,00, o preço está bom aí, R$ 220,00, as negra da boa, topa aí ó, R$ 220,00, é isso aí, o preço está bom demais, esse é o meu patrão, onde pegue? R$ 900,00, é gordo, não é, bicho bom, gordo, bicho bom aí, R$ 900,00 é a pedida, valeu, deixa eu seguir aqui ó, vou mostrar aí para vocês os animais ó, deixa eu seguir com o amigo Dedeu deixa eu contato aí na descrição do vídeo aí pessoal, se tiver interessado, e esse já, entendeu? A partir de R$ 100,00, a partir de R$ 100,00 né, aqui ó, o amigo Dedeu aí ó, a partir de R$ 100,00 esses pequenos pessoal, a partir de R$ 100,00 você já compra isso né, acontece toda segunda-feira de manhãzinha né, vou mostrar aí os animais para vocês, tem aqui ó, as negra da boa aí ó, tem muito bicho aqui na feira hoje pessoal, muito bicho bom aqui na feira hoje, deixa eu ver onde tem esse bode aí ó, quanto bode meu patrão? R$ 150,00, R$ 150,00, opa meu patrão, R$ 150,00, tá bom, gordo, bicho bom aí ó, R$ 150,00 aí ó, bom na medida, bode aí ó, bode um grau, dá um um, tá? que ele entrou no vestiário com ele, tem uma armeira da boa também, e ó, muita gorda aí ó, suveada, vamos tá suveada meu patrão? como tá suveada? não é? deixa eu ir pra perto de... pra... tudo fêmea como tá meu patrão, suveada? como tá suveada meu patrão? tô seguindo aqui em escondo em escondo até a gorda, né? R$ 100,00, tá tudo fêmea aí ó ah, tudo gorda, boa aí boa na medida, tá negociando aí pessoal? não vou atrapalhar muito ele não deixa eu ir negociar a gente não pode muito atrapalhar quando a pessoa tá negociando deixa eu descer o negócio tá agotado hoje é demais dia 2 dia 2 já está agotado que bom também hoje já aí ó já tá negociando aí ó a partir de... onde tá aí meu patrão? a partir de R$ 350,00? a partir de R$ 350,00 bicho gordo a partir de R$ 350,00 aí tá ali ó chegando mais ali ó hoje a filha tá boa, tá? tem muitos animais aqui ó hoje tem muitos animais mesmo deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver se eu ver tem um bodinho aqui ó vim tá pedindo esse bodinho R$ 450,00 a pedida dele R$ 450,00 a pedida R$ 450,00 a pedida mas tem um preço pra negociar essa é a pedida pessoal olha meu patrão e aí meu patrão tá pedindo nessa marranzinha R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00 bom boa na medida olha um trapo aqui dos arneiros gordos bom bom boa na medida acho que não tá foi compra né foi compra e vai sair mesmo e a filha hoje tá assim bastante animais vamos comprar hoje fala meu patrão quanto é as negras meu patrão R$ 600,00 R$ 600,00 não sei se tá pedindo aí as negras gordas aí R$ 600,00 R$ 600,00 eu quero beber o bode o bode é a filha tem bastante bastante animais eu gostei não 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 o bode bom ali o bode não tem esses bode meu patrão não não R$ 350,00 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 270 R$ 270,00 R$ 270,00 R$ 220,00 R$ 220,00 Tá vendendo animal menos R$4.150,00 a pedida, né? O mínimo dá para R$1.100,00. O mínimo é R$1.100,00. R$1.100,00 o mínimo é R$1.100,00. Deixa eu ir negociar aí, deixa eu ir tomar aí, ó. Na outra parte da filha aqui. Tá chegando lá uns bichos aqui, ó. Tá bom de chegar esses animais aí. Uma gelada boa que vai descer aí, ó. Aí, boa. Uma gelada, meu patrão. Aí, R$430,00. R$430,00 aí. Gordo, bicho gordo, né? R$430,00. Vai descer mais aí, ó. Aumentar para descer aí, ó. Vai descer mais. Deixa eu seguir aí, pessoal. Eu vou seguir para pegar a... A filha dos... Tem mais aqui também, ó. Acabou de chegar. Tá agotado aí. Vai descer aí, para descer. De animais, como de swing também. Vou seguir aí, para... Precisa aí, ó. Não, ele é bode. É, ele é bode. É, ele é bode. É bode a filha delega. Vida carreira, ele é bode a carreira. Quantas amigas, meu patrão? A carreira é bode. R$150,00. R$150,00 aí, ó. R$150,00. R$150,00, aí, ó. Aí, tem bode também, pessoal. E esses bichos gordos aí, meu patrão? R$150,00. Aí. R$18,00, vai ter preço. R$18,00, vai ter preço. R$13,00, bicho bons, ó. Só o topo aí, ó. Gordo. Bicho bom. A gente... A pedida é R$18,00, mas tem um precinho, né? Tem um precinho. Tem um precinho, ó. São gordos, não são bicho bons aí. Gordo. Com idade boa aí, ó. R$18,00, os três vai ter preço. Vai ter um precinho. E ali aquela carreira tá com boda. O nome daquele é boda. O nome do menino é boda? É, a briga dele é boda. Obrigadeiro, Pronto. Deixa eu seguir. Deixa eu seguir aí. Deixa eu seguir a pastilha do Sunina aí. Olha aí, deixa o cara filmar esse cabra aí. Não tem que ele filmar aí, ó. Olha aí. Deixa eu ver aí. Aí, ó. Onde tá essa sabra? 1.203. 1.203. Aí, ó. 1.203. Vai vender NG aí, mano. Tem um chouriço, tem um chouriço. Tem um chouriço ainda, né? 1.200 reais. Só as triga aí. O menino tá... Aí tem uns bichos bons ali. O homem tá negociando. Ali também o homem tá negociando. Deixa eu seguir aí pra... Bora, meu patrão. Beleza? Deixa eu seguir aí pra feira do Spokin. Vamos ter Spokin. Spokin eu paguei 450. Pago 450. Ah, você comprou no Asno, né? Foi, compra, né? 450. Ele comprou aí, ó. Os Spokin aí, ó. Ah, bom. Bom na medida. Valeu. Obrigado. Deixa eu seguir aí pra... Feria do Spokin. Olha, meu patrão. Tudo bom, né? Seguir aí pra feira do Spokin. Você começa a feira. Vai, meu patrão. Cedinho, pessoal. É cedo, né? Se você chegar em tarde, você... Você perde a feira. Deixa eu seguir aqui. Eu mostro pra vocês aqui. O perfil é do... O Spokin novo, né? O Spokin de gordo e o Spokin novo, né? Os dias tá no brado hoje, mãe, só chovendo. Aí a imagem tá um pouco meio escuro também, pessoal. Aí. E aí, meu patrão. Tá bom aí, ó. Vamos dar essa... Ali, meu patrão, os dois. Quatrocentos dois. Quatrocentos reais os dois. O maior é o mais pequeno. Aí, ó. Bota aí. Quatrocentos reais. É garantido e é de boa. É, é isso aí. Deixa eu negociar. Deixa eu negociar. O menino aqui chegou... Adianta mesmo a regar. E chegar cedo, hein? Pra você comprar um põe, hein? Já saiu muito põe, já. Porra, né? Chegar cedo. Chegar cedo. Aba cedo. Aí a gente já tá negociando. Se não chegar cedo... Vai, meu patrão. Já vai saindo. Já foi vendido. Bota o pregado, meu patrão. Bota o pregado. Pera aí. Me sapo de pragar ainda. Deixa eu ver. Tem uma cegada boa. Boa, é boa de verdade aí. É, bota aí. Tá pegado, meu patrão. Vou mostrar pra vocês aí. Foi adianta. Eu não gosto de formar príncia aqui não, pessoal. É da gorda. Boa. Boa. Deixa eu prontar isso aqui. Olha. E aí, meu patrão. Comprou ou vendeu? Vendeu ontem, meu patrão? 1.400 aqui, ó. A gorda, não é? 1.400 reais. A gorda. Boa. Boa na medida. Deixa eu mostrar aí pra vocês aqui, ó. Hoje a filha tá bem movimentada, a filha de pulpa. Tem duas aqui. Tá pedindo ontem nos dois, meu patrão? 1.200 reais. 1.200 reais. 1.200 reais. 1.200 reais. Mas tem um negocinho aí. Tem um negocinho pra um showrinho ainda, né? 1.200 reais, mas tem um showrinho ainda, pessoal. Tem um showrinho. A pedida é... Tem um preço de vendido, né? É tanto, tá amado mesmo. Deixa eu seguir aí, ó. Baixante foi hoje aí, viu? Na feira hoje aí. Deixa eu mostrar pra vocês aí. E aí, a apoiada. Uma apoiada boa também, ó. Bora, meu patrão. De boa, né? Aí. A apoiada boa aí, ó. Gorda. Tem barrão ali também. 1.600 reais. R$2.600 Vou mostrar aqui pra vocês R$1.800 R$1.800,00 R$1.800,00 a pedida, né, pessoal? A pedida Tem um barrão aqui também Barrão jeitoso Passa aqui a raça Isso aí Nem todo mundo gosta de formar a pressão, pessoal Nem todo mundo gosta de formar a pressão A gente se informa Dos pões, né? Dos suínos Boa na medida Isso aí, pessoal Vou encerrar aí Seguir pra frente pra ver Os animais Esse outro barrãozinho ali Tá negociando Tá uma movimentada Eu não gosto de formar a pressão também, não Não é que na feira Desse é um forte abraço A cada um de vocês aí Até a próxima semana aí, pessoal Se Deus quiser Um forte abraço A cada um Valeu, pessoal Valeu Até a próxima Deus te abençoe Deus te abençoe Tchau Tchau